Exclusivo, famosa atriz do SBT emagrece rápido demais e choca fãs. Nos últimos dias, uma nova e misteriosa substância se destacou na mídia pelo seu efeito no processo de rápido emagrecimento de celebridades nas redes sociais. A atriz e apresentadora de TV Ellen Ganzaroli confessou que está usando esse suplemento por recomendação de sua nutricionista e já eliminou 8 KGS de gordura na barriga em apenas dois meses. Celebridades e famosas de todo o Brasil estão usando esse raro suplemento para emagrecer rápido e parece que não gostaram muito de saber que o segredinho foi revelado. Tudo começou com os últimos estudos científicos, realizados por universidades e divulgados em programas de TV e redes sociais. Eles revelaram que o índice de pessoas obesas, com síndromes metabólicas, diabetes, hipertensão, colesterol, etc., ou insatisfeitas com o próprio corpo vêm crescendo assustadoramente nos últimos anos. Isso ocorre devido a fatores como 1. Aumento no consumo de alimentos processados e industrializados. 2. Surgimento de dietas da moda impossíveis de manter e com forte efeito sanfona. 3. Falta de informações científicas ao povo sobre emagrecimento e saúde. Segundo esses estudos, essa epidemia de excesso de peso tem afetado homens e mulheres. Quem sofre com esse sério problema relata que teve devastada a sua vida sexual, seu humor, sua convivência familiar, sua vida social e, consequentemente, sua saúde e autoestima. Esses estudos também revelaram fortes evidências sobre a relação do excesso de peso com doenças como depressão e ansiedade. Investigando esses relatos alarmantes e o uso dessa nova substância no meio artístico com resultados que andam chamando a atenção na mídia, nossa equipe resolveu abordar esse tema para nossas leitoras. Foram meses de investigação e hoje, vamos revelar o que descobrimos testando esse novo suplemento, até então guardado a sete chaves pelas celebridades. O produto chama-se Fito Power Caps. E o que descobrimos foi chocante. O Fito Power Caps passou por um teste rigoroso e, pela primeira vez, um produto atingiu a marca de cinco estrelas em nossa avaliação. Vamos aos resultados. Testes realizados. Fito Power Caps. Item qualidade do produto 10 barra 10. Item eficácia no que promete 10 barra 10. Item zero efeitos colaterais 10 barra 10. Item preço acessível 9.8 barra 10. Item entrega rápida 9.7 barra 10. Pontos de destaque. Item não causa as famosas diarreias de gordura. Item os benefícios foram comprovados cientificamente. Item potencializa a queima de gordura com termogênicos naturais. Item estimula a redução do colesterol, reduz os níveis de glicose e desencadeia expressiva perda de peso. Item 97% dos clientes que fizeram uso relataram estarem satisfeitos com os resultados. Nossa redação entrou em contato com o laboratório fabricante para entender a fundo o que há por atrás do mistério do Fito Power Caps. Continue assistindo e descubra toda a verdade. Centenas de leitores têm nos enviado e-mails mostrando os seus resultados com o produto. Veja abaixo alguns casos que nos foram enviados. Teste da editora. Após ler diversos relatos e também conhecer de perto mulheres que tiveram a vida transformada através do Fito Power Caps, Sinara Fernandes, nossa editora-chefe, resolveu investigar mais a fundo esse suplemento que está causando alvoroço entre as famosas. Para isso, entrou em contato com o fabricante do Fito Power Caps e, com a ajuda da equipe de produção, publicou os resultados do teste em primeira mão. Para o teste, Sinara utilizou durante 60 dias o Fito Power Caps. Os resultados foram impressionantes. Veja. Primeiros dias. Após esperar 3 dias pela entrega do produto em minha casa, já nos primeiros dias tomando Fito Power Caps, fiquei intrigada com os resultados. Meu nível de energia foi lá em cima, e eu já não tinha tanta compulsão para comer. Descobri que um efeito adicional do Fito Power Caps é o seu poder para diminuir o apetite por doces e estabilizar a compulsão alimentar. Eu já me sentia muito bem e acho que continuaria tomando Fito Power Caps só pela energia extra que ele me deu. O mais surpreendente é que eu não tinha mudado nada da minha rotina diária, não estava me exercitando e comia tudo o que queria. No sétimo dia, fui conferir minhas medidas e não pude acreditar no que vi. Eu já tinha diminuído dois tamanhos no manequim. Há muito tempo já vinha tentando diversas formas de emagrecimento e nenhuma tinha me dado tantos resultados assim, logo nos primeiros dias. Após 21 dias. Depois de 21 dias tomando o Fito Power Caps, eu me sentia com a mesma energia que tinha há 10 anos atrás, e estava tendo as melhores noites de sono em anos. Eu já não estava mais acordando cansada pela manhã e conseguia realmente descansar. O laboratório revelou que isso acontece quando o corpo elimina as toxinas e queima glicose e colesterol. Além disso, eu ainda consegui perder mais peso e muitas medidas no manequim, conseguindo entrar em algumas calças jeans e blusinhas que já não podia usar há muito tempo. Eu nunca tinha tido resultados tão rápidos assim na minha vida, nem mesmo com remédios controlados. Já havia tentado de tudo, mas... A partir desse ponto, eu comprovei que Fito Power Caps funcionava mesmo. Após 30 dias. Após 30 dias tomando Fito Power Caps, mudado do manequim 48 para o 40. Ficou claro o porquê de tanto alvoroço na mídia nas últimas semanas. Resolvi provar mais algumas roupas bem antigas que ainda guardava e notei que havia recuperado todo o meu guarda-roupa. Parecia um sonho, mas estava ali na frente do meu espelho. Após 60 dias. Após 2 meses tomando Fito Power Caps todos os dias, posso dizer que meus resultados foram impressionantes. Ao todo, perdi 8 quilos de pura gordura, atenção aqui, muitas dietas te fazem perder líquidos e massa muscular, o que te causa o temido efeito sanfona. Minha perda de peso foi 100% de gordura, o que resultou na drástica diminuição do tamanho de minhas roupas, sem celulite. Eu encolhi radicalmente o número do manequim e passei a usar todo o tipo de roupa que queria. Depois de terminar o experimento, tirei 4 semanas de férias e não levei o Fito Power Caps comigo. Achei que talvez pudesse voltar a ganhar peso com a rotina desregrada, mas consegui me manter magra. Fito Power Caps não tem o famoso efeito sanfona, como outros remédios para emagrecer. O Fito Power Caps cumpriu o que prometeu e superou minhas expectativas. Dificilmente recomendamos algum produto, mas pelos resultados alcançados, sentimos que nossos leitores iriam gostar da reportagem. Além disso, o laboratório responsável pela fabricação do Fito Power Caps no Brasil confia tanto no seu produto, que resolveu oferecer um super desconto para nossos leitores verem os resultados com seus próprios olhos. Importante, segundo o fabricante, Fito Power Caps só está disponível para compra através do site oficial e ainda não é vendido em farmácias. De acordo com o laboratório, a demanda pelo produto está tão alta, que o estoque é vendido em poucos dias através do próprio site. Desconto de 50% para leitores do Notícia Hoje. A partir de agora. Atenção, ganhe 50% de desconto, frete grátis e parcelamento em 12x, clicando no link da descrição desse vídeo. M M A CIDADE NO BRASIL